Can't keep my hands to myself Principalmente de manhã Pra fechar os nossos poros Então aplique na região que você acha que tem mais poros Que é sempre na zona T Mas eu gosto de aplicar no rosto todo Eu vou começar fazendo a pele com vocês Porque Como vocês podem ver O meu rosto tá lindo Só que não, porque eu acordei agora de manhã Então ele tá mega inchado Então o primeiro passo eu vou usar esse corretivo Aqui da Capricho Ele tem um protetor solar de Fator 15 Então eu vou começar aplicando ele E gente, o corretivo a gente sempre aplica Fazendo um triângulo Não fazendo tipo aquela linha que a gente faz aqui Não, a maneira de aplicar o corretivo É assim, ó Pra ele iluminar E esconder as nossas olheiras Esconder algumas marquinhas que eu tô aqui Que elas estão sobressaindo A gente também pode iluminar essa parte aqui do nariz E aqui da testa Por mais que seja de manhã Não tem problema Porque vai ficar uma pele iluminada Vai ficar bonito Mas nada assim Uou E agora Tá pronto A gente vai ficar assim Don't mind Mentira, agora a gente vai esfumar isso tudo Eu vou pegar esse pincelzinho meu aqui Da W106 da Macrylan E vou dando batidinhos Agora com esse meu pincel aqui Que é o nosso pra passar a base Ele é de tampo reto Ele é o da Vulte Número 12 Eu vou passar a base Essa minha base é da Intense Ela tem protetor solar também O protetor solar dela é o 12 Fator 12 Então é muito importante, gente Pra como a gente estuda É muito importante a gente procurar coisas com protetor solar Porque às vezes a gente esquece E eu vou estudar de manhã Mas de manhã tem sol E de tarde mais ainda Então é muito importante Ter um protetor solar Ou uma base Um corretivo com protetor Porque nem sempre a gente tá naquele pique Assim de passar protetor Protetor é chato, eu sei Eu super passo a minha pele Mas às vezes eu fico com uma preguiça Então é muito importante ter uma base Que tenha protetor Porque aí já faz as duas coisas Eu vou colocar um pouco assim No topo do pincel E ir espalhando Gente, a gente sempre passa a base Fazendo assim, pra baixo Nunca em círculo Sempre pra baixo E nunca esqueça, gente Sempre descer a base Ou bebê com qualquer coisa Para o pescoço Para não ficar aquela marca assim desigual Então sempre tem que descer pro pescoço Agora eu vou passar um pó Esse meu pó é da Color Trend O Beige Medium E ele é muito bom Porque ele não tem tanta cor Então não vai dar uma cor a mais no rosto Mas vai dar ao mesmo tempo Vou passar com esse meu pincel Que tá quebrado Mas eu adoro ele Não sei a marca E o meu pó também tá todo quebrado Mas vocês podem passar também Um pó translúcido Passar sempre aqui no corretivo Pra ajudar a segurar mais o corretivo Então aqui vocês podem aplicar O pó Dessa forma E no resto do rosto Assim De pó é isso aí Agora eu vou fazer o contorno Porque depois que a gente passa a base Corretivo Tudo o contorno natural do rosto Some Então vou usar Esse meu negócio de fazer contorno Que eu não sei o nome Então vocês podem usar o contorno Que vocês tem em casa É mais só pra dar um arzinho de Saúde né Pra falar Oh ela tá viva Ela não tá morta E agora eu vou usar Esse meu blush Da Mary Kay Só um pouquinho também Só na maçã do rosto Esfuma bem gente Olho Pro olho eu vou usar Essa sombra da Vult A cor 21 Ela é aquela sombra perolada Que eu sempre uso Aqui no canal E eu nunca consigo mostrar A cor dela Com esse meu pincel W107 Da Macrylan Eu vou aplicar Ela tem uns brilhos gente Mas não tem problema Porque essa sombra Fica muito suave Então vocês podem usar Uma sombra cor champanhe Assim Só pra dar uma iluminada No olho E esconder um inchaço Aqui Porque eu tenho muito olheira Então minhas olheiras São bem com bolsas Assim mesmo Não é roxa nem nada Mas é umas bolsas Assim Então isso me incomoda muito Então você passando Uma sombra mais clarinha Na sua pálpebra Ajuda a esconder Se vocês quiserem Vocês podem pegar Uma sombra marronzinha Assim olha Essa minha é da Vult Cor 29 E fazer um esfumadinho Mas eu não vou querer não Aí com essa sombra aqui Eu vou pegar Com esse pincel assim De topo reto Esse meu É o W1020 Da Macrylan Ligar bem pouquinho E vou passar rente Meus cílios inferiores Assim ó Cheguei Tô viva Quero estudar Vê se não querendo Só pra dar um disfarce Então vamos passar Bastante rima Agora gente Eu vou usar Um lápis Pra contornar Minha boca Esse aqui é o Lápis retrato Para os olhos E lápis natural Cor 08 Da Yuska Não sei como é que fala Esse nome Eu vou contornar Minha boca É um nude lindo Gente Dá uma corzinha já Então só com o lápis Já dá pra ir pra aula E por cima dele Eu vou passar Esse batom Da Intense Que ele é a cor 14 Que é um nude também Ficou assim gente Super básica É muito simples Então é isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado Meninas e meninos Aqui tem menino que vê meu canal E fica me xingando No comentário Mas tem que falar meninos Então meninos também Podem reproduzir essa maquiagem Pra escola Mentira faz isso não tá gente Mas é isso Se vocês gostaram Gente eu amei Ficou super simples E fora que eu uso essa maquiagem Também pra sair No dia disso Então espero muito que vocês tenham gostado Hoje eu vou mandar um beijo Pra minha leitora Muito especial aqui do canal O nome dela é Canal da Duda Ela é um amor gente Ela começa sempre Embaixo nos meus vídeos É uma fofa E semana passada Ela fez aniversário E ela pediu pra me mandar beijo Mas o que acontece gente Quando eu gravo um vídeo Eu gravo vários vídeos No mesmo dia Então as vezes Uma coisa que vocês me pedem Naquele vídeo Eu já tenho vídeos gravados Então não dá pra mim Me mandar beijo Ou fazer o que vocês querem No vídeo Então é isso Beijão Duda Parabéns Me envio da saúde Que você continue Acompanhar meu canal Fico muito feliz Saber que você gosta Meus vídeos Você é um amor E um beijão pra vocês Tá? E é isso gente Quem quiser beijo Me deixe aqui embaixo Comentário Que eu mando no vídeo De semana que vem E é isso Se inscreve aqui embaixo No meu canal Não esquece de clicar Muito em gostei Que me ajuda bastante Se você não gostou Também Clique em gostei Então é isso gente Não se esqueça De me acompanhar Em todas as redes sociais Que eu sempre deixo No box de informação Então é muito importante Clique no box de informação Se inscreva no canal Pra acompanhar Todas as novidades Quem é inscrito Recebe tudo Em primeira mão Então é isso gente Um beijo Tchau tchau